bom galera aqui quem fala é o Tarcísio e estou aqui para fazer um vídeo sobre outros canais né esse é um daqueles vídeos diferentes que eu me propus a fazer esse ano que não necessariamente entram dentro do do nosso tema mas que eu acho que tangência tangência palavra bonita essa e e vem de conta com opinião que eu sempre expresso faz questão de expressar que é é um pouco a desunião que acontece no meio do mundo nerd e a desunião que acontece de maneira geral nos produtores de conteúdo nerd é de maneira geral o pessoal acha que vai cair um braço uma perna se citar outros produtores de conteúdo outros criadores eu entendo que cada um está tentando angariar fundos ou aumentar o número de inscritos e tudo mais mas isso gera um ambiente que eu definitivamente não curto muito né você pega aquele canal ele está falando de um conteúdo que você sabe que em outro canal já abordou e seria interessante ver também é você sabe que quem está falando conhece esse outro canal e o cara não cita a mas é o meu canal eu não sei eu acho que isso não contribui nada acho que isso deve aumentar bem pouco né na verdade é a visibilidade do canal eu acho que se houvesse essa troca de informação de um lugar para o outro não só canal mas sites blog também é a cena ia se fortalecer muito mais e e tudo estaria muito mais conectado e o público de um poderia ajudar no público do outro então em vez de 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 tentar parecer o mais único e especial do mundo na verdade eu faço questão de de citar assim que eu me baseio então resolvi fazer um vídeo só vou mostrar a alguns canais que o acompanho lembrando que eu só vou focar nesse tipo de vídeo canais que não são de rpg solo aí terceiro então você tá saindo pela tangente não porque vai ter um vídeo logo logo só sobre os canais é sobre rpg solo que eu acompanho aqui no brasil e lá fora tá mas como são muitos ele vai dar mais um pouquinho de trabalho para eu realizar esse vídeo agora canal sem ser de rpg solo eu sei eu vou selecionar alguns não são tantos assim que eu acompanho eu realmente gasto a maior parte do meu tempo é livre lendo ou escrevendo mas vou falar aqui então vou começar com um que é o dungeon 90 que é o canal do luciano bastos né tem aqui a lista de vídeos é que é um canal fantástico o luciano por conta dos trabalhos dele de pesquisa e tudo mais ele ele não tá fazendo o vídeo já faz alguns anos mas como o próprio subtítulo do canal diz né porque a diversão não tem data de validade então tem muita coisa aqui né tem entrevistas muito legais como por exemplo a entrevista mais completa que você vai encontrar com o criador do tag mas tá aqui ele fala sobre os livros jogos de aventuras fantásticas ele tem uma coleção gigantesca e fez um vídeo fantástico lovecraft é muita coisa relacionada ao rpg lembrando que não é um canal de rpg solo mas o rpg mais tradicional mas tem um zilhão de dicas que o luciano dá aqui que a gente pode aproveitar inclusive dicas de de confecção de material né aqui ó como fazer um castelo para rpg é design básico para dungeon base para pintura de suas peças pintura de taio para dungeon então tudo isso se aplica 100% ao rpg solo então recomendo muito esse canal é o dungeon 90 embora o luciano tenha parado de produzir conteúdo por conta das atividades acadêmicas dele de pesquisa ele não abandonou o canal disse que assim que 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 ele conseguir ele vai voltar a produzir conteúdo e se vamos ficar no aguardo aí um outro que eu acompanho que eu gosto é esse daqui que é o nerd e nerd né que é um casal não me lembro o nome deles mas é muito bacana eles falam sobre vários sistemas é mas o foco geralmente é o mundo das trevas o de id quinta edição e o tormenta mas tem outras coisas e eu acho esse muito bom é principalmente na parte que eles explicam as regras quem tem uma série aqui de mundo das trevas que eles explicam como funciona é é algumas mecânicas né do do vampiro quinta edição né como funciona feitiçaria de sangue e e tira muitas dúvidas mesmo eles ficam de uma forma muito didática muito bacana e então se você tá pensando em jogar é um tormenta um de id quinta edição um vampiro né tem bastante coisa do do vampiro das edições anteriores também e de outros títulos também né tem vídeo sobre pathfinder outros títulos do mundo das trevas então esse é o nerd e nerd né e de rpg um que eu gosto muito é o canal do é o felipe que é o narrador de rpg que na minha opinião é de longe o melhor canal sobre é vampiro a máscara e mundo das trevas do mundo é tem alguns é e ele explica muito bem o lore então isso aqui eu recomendo demais para quem quer entrar de cabeça no mesmo no mundo das trevas e principalmente no vampiro é então e é bem didático porque tem livros que falam que mostram uma introdução ao mundo das trevas ao mundo de vampiro tem livro apresentando os clãs principais livro né tem vídeo apresentando é os clãs é mais obscuros seitas cenário é muito completo daqui dá para você é entrar de cabeça mesmo de forma aprofundada no mundo das trevas e dicas também de construção de narrativa dentro desse ambiente dessa dessa ambientação como é minha ambientação favorita eu acho que eu assisti todos os vídeos do canal já né e provavelmente olha só é o único canal que eu acompanho que eu realmente assisti todos os vídeos vídeos né então esses três sem ser especificamente de rpg agora vou falar de mais três né eu sempre vou fazer isso três de rpg e três que não são de rpg tem o que eu gosto bastante que é esse fábrica de noobs eu não sei quem é não é todos os vídeos desse canal que eu gosto mas ele tem um uma série dentro desse canal que acho que a maioria que chama desmistificando lembrando esse canal não é de rpg esse fábrica de noobs é um canal de curiosidades e e é um canal nerd de maneira geral e tem esse desmistificando que é um cara muito bom assim nesse lance de pesquisa é um cara que manja muito sobre pesquisa de internet então ele pega temas obscuros da internet principalmente lendas urbanas ou histórias sobrenaturais e ele faz um estudo muito aprofundado é sobre a origem desse dessa informação né quando foi citado pela primeira vez onde é que se encontra as fontes e ele vai esmiuçando assim nos lugares muito é muito aprofundado esses vídeos e ele chega na maioria das vezes né na na origem desse desse boato dessa lenda urbana dessa creepypasta e dá muita ideia eu assisto esses vídeos né eu gosto muito de terror e dá muita ideia né ao longo conforme ele vai achando as fontes e tudo de de plotes de mistérios né de coisas a serem descobertas eu gosto muito do dentro dessa série desse canal então fábrica é de noobs eu não me lembro o nome do 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 cara deixa eu ver se fala aqui o nome dele não deixa eu ver aqui se eu clicar aqui se eu consigo achar alguma coisa não então tá bom mas é o fábrica de noobs outro que eu gosto muito é o canal da Anna Schermack que é um canal de literatura mas ela também tem o lance do rpg rpg e eu gosto muito 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 lúcida não conheço pessoalmente né e e ela faz umas análises de livros muito bacana eu tô sempre indo atrás dos livros que ela recomenda e ela tem uns vídeos falando sobre rpg que é muito legal é é sobre como mestrar é dicas de de como fazer registro da sua campanha e é é muito bom o canal dela as dicas literárias dela me ajudam muito a achar livros e como eu falo os livros são uma grande fonte de de inspiração é é para o meu rpg então ela tem umas umas uma série por exemplo cinco livros sobre o fim do mundo então de repente você quer montar um cenário apocalíptico na sua na sua mesa solo né é interessante conhecer esses livros ter referência eu falo que no rpg referência é tudo e o o os livros né não deixam de ser uma das maiores referências que a gente pode ter e por último um canal internacional que eu gosto bastante que é um canal que já tá sem conteúdo novo há bastante tempo quer ver o último vídeo é de 3 anos atrás que é o vampire world né do father sebastian's vampire world e é um canal desse cara né o father sebastian que ele fala sobre e é vampirismo mas o vampirismo no mundo real né mas não que o cara se acha um vampiro não mas ele estuda a a cultura do 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 vampirismo no mundo real então ele vai nos clubes da galera gótica é os vários tipos de 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 vampiros que se tem no mundo real né desde dos 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 holy players até uma galera que leva mais a sério é os filmes ele faz análise de filme é trilha sonora bandas e tem um vídeo dele que é deixa eu ver aqui se eu acho é um canal muito bacana assim né ele não tem muito vídeo são poucos vídeos esse canal é tem um top vampire musical fall times então excelente é trilha sonora e tem um aqui que ele fala sobre os tipos de vampiro do mundo real que é um vídeo sensacional é e dá muita dica por exemplo você tá jogando num cenário no mundo real uma coisa mais investigação e tudo e você quer colocar alguma coisa relacionada a vampirismo né mas você quer colocar até no chão é então ele dá muita dica de como funciona esse esse submundo gótico aí da galera que é fã de da mitologia do vampiro mesmo então esse é o canal é vampire world.com infelizmente acho que esse canal não vai voltar mais eu não sei o que aconteceu com esse cara do father sebastian mas é muito massa esse canal tá bom esse canal logicamente gente tá todos os outros que eu falei são muito bons para qualquer idade é mas esse canal aqui do vampire world pelo amor de deus tá bom ele é recomendado para pessoas com mais de 16 anos ok então se você tem menos de 16 anos eu eu realmente peço que você não não vá porque ele aborda um tema mais 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 maduro né ele não tem nada explícito nada relacionado a a coisas ilegais mas pelo próprio teor do tema né é não tem nada chocante e nenhuma ideia errada ele não diz que você tem que fazer isso ou aquilo ele só apresenta mesmo dá para ver que ele é um cara que ele se interessa pelo tema como fã mesmo né ele não leva tão a sério assim não é e mas mas fica aí tá bom 16 anos ou mais esse canal pelo amor de deus e é isso gente esse foi o primeiro vídeo então dessa série o que eu tenho visto no youtube os canais que eu acompanho os outros canais do youtube e aí